Olá meninos e meninas do canal, sejam todos bem-vindos. Você lembra da reviravolta na novelinha Chocolate com Pimenta? Pois vamos antecipar esse remake para vocês. Em reviravolta, Ana perderá a herança de Ludovico, ficará pobre e Jezebel tomará fábrica de volta. Aproveita e inscreva-se no canal e ative o sino. Em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca, Mariana Ximenez se casou com Ludovico, Arifontora, e com isso virou a única herdeira do ricaço. Por outro lado, a protagonista acabará caindo em um golpe, perderá a fábrica de chocolates e voltará a morar na fazenda de sua avó. As cenas vão ao ar apenas na reta final da trama. Ana, apesar de perder tudo, se recordará da caixa que Ludovico deu a ela antes de morrer e ao abri-la, encontrará todas as receitas mágicas de chocolate criadas pelo idoso. Com a ajuda da família e de Danilo Murilo Benício, ela passará a vender bombons com novos recheios nas ruas de Ventura e fará bastante sucesso. Logo na sequência, Aninha começará a acumular dinheiro e dará a volta por cima. Ela, por sua vez, contratará um bom advogado para desmascarar as tramoias de Jezebel, Elizabeth Savala, e assim, recuperar a fábrica de chocolates que recebeu de herança de Ludovico. Danilo descobre que Tunico é seu filho em chocolate com pimenta. Em chocolate com pimenta, Danilo Murilo Benício não sabe que é o pai do filho de Ana Francisca. A revelação, no entanto, demorará a acontecer, mas o resumo das novelas online antecipará como tudo será resolvido. Nesse post, revelaremos como o protagonista descobrirá que Tunico é o seu filho e todos os detalhes sobre o assunto. Na reta final da novela, Ana vai até a cara de Bárbara para confrontá-la após descobrir que foi a vilã quem mandou jogar tinta verde no dia do seu baile de formatura. Eu sei de tudo. Eu descobri que foi a senhora que mandou jogar em tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura, iniciará a mocinha. Bárbara, contudo, se fará de vítima em Márcia Drica Moraes, tomará a palavra. O soldado Peixoto confessou tudo. Titim por titim, dirá. Eu acreditei na sua amizade. Acreditei que a senhora também tinha contado toda a verdade ao Danilo, contestará a Ana. Ana Francisca continuará falando sobre a paternidade de Tunico e Danilo sem querer, ouvirá tudo. A senhora disse que estava esperando o filho dele? A senhora disse que o Tunico é filho dele? Gritará. Danilo, nesse momento, se surpreenderá ao ouvir a conversa e ficará pasmo ao descobrir que é pai do garotinho. Agora fique com a dica do Zé Apareciso sobre como ganhar dinheiro com o canal de notícias de futebol. Se você tem interesse em ganhar dinheiro com o YouTube, eu preparei um curso especial para você, onde você vai aprender o passo a passo de como ganhar dinheiro trabalhando com notícias, trabalhando com canais de notícias de futebol. O link está aí na descrição. 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 O link está aí na descrição.